Olá, eu me chamo o Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuqueque, Panpec, Dela Tuchê, Tuani de Volda. Wellington Lima e este é o canal Well Lima NL, onde eu vou falar um pouco sobre a minha rotina. Vou falar sobre alguns projetos que eu tenho, principalmente o de estudar em Portugal. E vocês vão ficar aí por dentro de tudo. Esse é o meu primeiro vídeo, então desculpem aí o cenário, foi meio que organizado assim de última hora. Mas espero que vocês gostem do meu canal e da proposta do canal também. O primeiro vídeo é um vídeo de apresentação, né? Porque como eu estou começando o canal agora, muita gente não vai saber quem sou. Então eu vou me apresentar para vocês, como eu falei anteriormente. Eu sou o Wellington Lima. Fala, não me diga! Moro aqui no interior de Pernambuco, na cidade de Serra Talhada. Tenho 20 anos. É mentira! Estou brincando. Tenho 27 anos, sou formado em gestão de recursos humanos. Porém, nunca atuei na área, porque vocês sabem como é, né? Você se informa e quando você envia o currículo, você já tem que ter a experiência para poder trabalhar na área. E como que eu me formei e vou ter a experiência de trabalhar na área, se eu nunca tive a oportunidade de trabalhar. É verdade! Atualmente, eu trabalho como assistente de gerente. Também estou começando a fazer umas rendas extras, que hoje mesmo eu comecei a vender na rua. Mousse e Jujuba. Para poder ver se aumenta a renda, para eu conseguir meus objetivos. Os que eu vou falar para vocês logo, mas vocês devem estar se perguntando. Ah, Uel, qual a motivação de você fazer esse canal? Quem sabe influenciar pessoas positivamente, lógico. E também conseguir seus objetivos. Eu tenho uma meta a alcançar e quanto mais meios eu tiver, melhor para mim. Então, vai ter um projeto, eu vou detalhar ele para vocês nos próximos vídeos. A ideia do canal é fazer que chegue a mais pessoas possíveis, tanto para que eu consiga o meu objetivo, quanto para que outras pessoas também se espelhem e consigam espelhar positivamente e buscar atrás de seus objetivos. Eu moro aqui em Serra Talhada há quatro meses. Eu sou natural de Afogados da Engazeira, que é outra cidade aqui perto. Mas eu sempre morei em uma cidade chamada Iguaraci, que é também aqui no setão de Pernambuco. A minha infância, a minha adolescência, eu morei lá. Depois, com os 18, 19 anos, eu fui para Recife. Morei quatro anos lá em Recife. Depois de lá, eu fui para Fortaleza. Passei um, morei um ano em Fortaleza. Depois de Fortaleza, eu fui para Portugal. Passei três meses lá. Isso tudo eu vou destrintear para vocês nos outros vídeos. E a minha meta é estudar e viver em Portugal. Essa é a meta, minha meta de vida. E isso eu quero fazer em até um ano e meio. Então, contando a partir desse ano, provavelmente vai dar tudo certo, se Deus quiser. E se vocês me ajudarem curtindo esse vídeo e compartilhando também. Se vocês não puderem comprar meu bolsinho Jujuba, pelo menos curta o vídeo e compartilha, que vai dar certo. Você vai estar me ajudando da mesma forma. No final de cada vídeo, eu vou contar... É como se fosse um quadro. Eu vou contar uma historinha. Eu vou chamar de historinha o quadro. Que é coisas que já aconteceram comigo. Coisas engraçadas. Para algumas pessoas, pode ser engraçado. Para outras pessoas, não. Mas, provavelmente, quem vai me conhecer vai lembrar das histórias. E é sobre mim essas histórias. Ou então, alguma piada. Alguma coisa. Aceito sugestões também, tá? Se você já me conhece e lembra de alguma história que é resenha que a gente passou. Que é engraçado, que vale a pena contar. Aí vocês falam comigo. E dizem assim, ó, eu vou contar aquela história lá. Aí eu conto aqui para todo mundo ver. Espero que vocês gostem. E a primeira historinha de hoje. Primeira historinha do primeiro vídeo. Vai ser... Foi engraçado. Pelo menos pra mim. Isso foi em 2006, 2007. Mais ou menos. Eu estava morando no Recife. E... Com meus pais. Aí eu morava no interior. Eu fui passar um tempo com eles lá. Aí minha avó também estava lá. Minha avó e meus tios estavam morando lá nessa época. E como minha avó é aposentada, eu e minha tia foi tirar o dinheiro dela lá no banco. No shopping. E eu nunca tinha tirado dinheiro. No shopping. Nem caixa eletrônica. Eu nunca tinha sacado dinheiro em caixa eletrônica. Aí... Eu disse não. E ela também não. Ela não tinha o costume de ir sacado. A minha tia não tinha o costume. Eu disse não. Mas nós vamos. A gente vai conseguir. Aí chegou lá. E eu dando uma de sabido, né? Sabia de tudo. Sem sacada. Não deixe comigo que eu vou resolver. Aí... Aí cheguei lá. A gente ficou na fila do caixa, né? Aí... Quando chegou a minha vez, a moça do banco estava lá. Aí ela foi e falou. Vocês vão sacar? Aí eu fui dizer... Não, eu vou tirar. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Que é a mesma coisa, né? Mas foi engraçado. Porque depois eu fiquei... Eu e minha tia ficou rindo. Saiu rindo, né? Mas eu morri de vergonha. Por quê? A moça disse. Não, é a mesma coisa. Aí eu... Tipo... Foi... Na hora foi muito engraçado. E eu fiquei sério, né? Lógico que foi eu que paguei o mico. Eu fiquei sério. E depois foi que a minha tia começou a rir. E essa foi a primeira historinha. Mas tem outras. Tem uma que eu vou contar. Que é muito engraçada. Que é a questão da... Úvula. Quem não sabe o que é Úvula. Pesquisa aí que você vai saber o que é. Eu também não sabia na época, não. Mas eu nunca mais esqueci. Depois do que aconteceu. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo. O vídeo de apresentação. Espero que vocês gostem. Me acompanhe aqui no canal. Ou deixe o seu joinha aí. Se inscreve no canal. Curte e compartilhe. Que vai estar me ajudando da mesma forma. Tá bem? Nos próximos vídeos eu vou explicar. Quanto eu preciso. Para poder esse projeto. Se concretizar. E é isso aí.